Bom dia, tudo bem com você? Desejo aí uma ótima segunda-feira e que Cristo esteja te guardando de todos os males. O texto para a nossa meditação se encontra no livro de Salmos 37, verso 5. E a palavra do nosso Deus nos diz assim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ei, quantas vezes você vai precisar se decepcionar? Quantas vezes você vai sofrer? Quantas vezes você vai cair? Quantas vezes você vai quebrar a cara para entender uma coisa? Que existem situações que fogem do nosso controle e existem coisas que nós mesmos não conseguiremos resolver. E para isso você precisa entender uma coisa. Que existem situações que só Deus resolverá. Existem problemas que você não vai conseguir resolver. Quem vai conseguir resolver é Deus. Precisamos parar um pouquinho e entender que de fato precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos colocar a nossa família nas mãos de Deus. Precisamos colocar os nossos problemas nas mãos de Deus. Precisamos colocar as nossas dificuldades onde? Nas mãos de Deus. Entenda isso que se não for Deus a nossa vida nós não conseguiremos resolver os problemas. Entenda que precisamos colocar a situação difícil que estamos passando onde? Nas mãos de Deus que é o Todo-Poderoso. Ele resolverá aquilo que estamos passando e aquilo que não conseguimos resolver. Existem coisas que fogem do nosso controle. Mas do controle de Deus não fogem. Siga esses passos que a Bíblia diz. Entrega o teu caminho. E aí você substitui. Entrega o teu problema. Entrega as tuas dificuldades, as tempestades na sua vida. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele. E agora o segundo passo importante. Você primeiro entrega e depois confia. Confia que Ele vai resolver. Confia que está seguro. Confia que você está na mão de Deus. Que é incrível. E não tem nada que Deus não possa resolver. E o mais Ele fará. Confia nisso e tenha certeza que vai dar tudo certo. Oremos. Senhor Deus, nos ajuda a confiarmos em Ti, ó Pai. E deixamos em Tuas mãos tudo aquilo que tem nos afligido. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.